Olha só, na próxima segunda-feira é dia de volta às aulas nas unidades municipais de Presidente Prudente. Os estudantes da escola Ocira Azevedo, no Jardim Eldorado, vão encontrar o colégio de Caranova, viu? Todo o trabalho de pintura foi realizado pelos reeducandos do Centro de Ressocialização. As pinceladas dão visual novo à escola e saem de mãos habilidosas, de gente que teve uma segunda chance. Esses homens são reeducandos do Centro de Ressocialização Penitenciária de Montalvão. O trabalho comunitário é parte do cumprimento da pena. Aqui estão engajados em corrigir os erros do passado. A gente aprendeu a pintar e a gente gostou do serviço, gostou do trabalho e a gente vai poder ver a alegria no rosto das crianças. Então isso é que é gratificante para nós, porque dependendo do que aconteceu no passado, a gente está disposto a mudar, a gente está disposto a viver uma vida nova. Aos poucos vão arrumando aqui, consertando alguns mobiliários ali e a escola, que estava há 10 anos sem uma reforma, vai ganhando cara nova com a revitalização. A ação é fruto de uma parceria e iniciativa do governo estadual. Eles sentem parte da sociedade novamente, né? Então um curso desse, além de profissionalizar, traz eles para a sociedade, demonstra que eles não são pessoas ruins, como é criada a imagem deles, são pessoas que erraram, como nós, podemos errar a qualquer momento, né? Em especial no Centro de Ressocialização, eles são primários. Então é uma excelente oportunidade para profissionalizar e ajudar a sociedade. Se o objetivo é promover a reeducação, ressocialização de pessoas, nada como a escola, para servir de alicerce. Nessas salas de aula, a transformação que acontece através dos livros ganhou com esse projeto um novo capítulo. O que os reeducandos estão fazendo aqui é transformando um espaço que precisava revitalizar, né? As crianças vão chegar de férias muito felizes, né? Olhando essa escola toda nova, toda pintada, salas de aula, o exterior. Então acho que a escola está provando, mais uma vez, que é um espaço de transformação. Essa revitalização feita pelos detentos também ajuda a economizar. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, em média, 46 mil reais. Nós temos 68 escolas, então são muitas escolas e muitas delas municipalizadas, como é o caso desta, né? Então escolas que precisam de reforma, que precisam de pintura. Então esse projeto do governo do estado veio com uma parceria num momento muito propício. Eles entraram com a mão de obra, com toda a parte da tinta, nós apenas complementamos algumas tintas e eles vão fazer todo o serviço. São 25 reeducandos que capricham nos serviços para deixar a escola mais bonita e agradável para os 370 estudantes e professores. Para muitos que passam por esse processo, tornar o berço da educação um lugar melhor é motivo de orgulho. A gente está ajudando a população, a escola, né? Isso é muito bom.